Olá os amigos que acessam o canal, aqui a gente está no informativo da AME. A AME Digital vai cobrar, ó todos eles estão começando a cobrar, taxas para uso de saldo. Você tendo saldo na conta do AME, olha as coisas acontecendo. A AME Digital desde a recuperação judicial das americanas vai de mal a pior. Basicamente o APP perdeu todas as vantagens que tinha e ao longo de 2023 aumentou as taxas e fez promoções realmente ridículas. A novidade agora é que fiquei até surpreso por terem comunicado aos clientes, visto que eu tenho mais de me comunicar ou não. A empresa fez várias mudanças sem comunicado oficial. Demonstrando má fé. Atinge o uso do saldo de cashback, olha eles vão cobrar em cima do cashback. A partir de 6 de novembro, para usar o saldo do cashback, as regras serão 500 de uso máximo por mês, taxa de 4,99. Está aqui mesmo, foi o que aconteceu, aqui eu não vou ler que está tudo tão pequenininho, mas já está aqui, dá para ver direitinho. Atualização dos termos e condições para pagamento de contas. Eu não recebi isso aqui ainda não. Até então, a AME não cobrava taxa para pagamentos usando o saldo e tinha um limite de 15 mil por mês. Essa é a mudança para matar de vez o uso do APP. Além de estar praticamente sem atrativos. Ninguém mais confia no grupo americanas, depois do escândalo bilionário. Para pagamentos com o cartão de crédito, a taxa continua sendo 3,49. Que é a mesma do recarga-pay, só que o recarga-pay é mil vezes melhor de usar. Então, eu nunca mais usei o AME. Eita, isso aqui é a pessoa que fez o informativo, tá gente? Então é isso aí, olha as mudanças muito sérias acontecendo. É isso aí gente, eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser uma máquina, faça seu comentário aí. Quem quiser uma máquina do PagSeguro, eu ainda tenho até o cartão de crédito da AME. É só acessar os links que deixo no canal, executar essa compra e ser feliz. Moderninha Smart 2 com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Ela tá 12 de 24,90, eu deixo o link do Mercado Pago com o Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Nesse link você pode comprar qualquer máquina do Mercado Pago. É só vocês que vejam os comerciais, quando o comercial passa, você ajuda o canal. Não pula o comercial para você dar essa força, essa ajuda ao canal. E obrigado a todo mundo por comprar as máquinas nos meus links do PagSeguro. Eu peço a você, se inscreva no canal, embaixo do vídeo tem a palavra, inscreva-se no canal, você se inscreve para receber os vídeos assim que eu postar. E essa informação aqui nem eu recebi ainda, né? Eu peguei no blog. Talvez a qualquer momento eu receba no meu aplicativo. Tchau, tchau, um grande abraço. Tchau, tchau.